A CIDADE NO BRASIL 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 ... Awa, oiketa. Um ahi a vila. Um ahi a vila... Uh ohi! Um ahi a vila... Um ahi! Um ahi! Oh, um ahi! Um ahi! Um ahi! Um ahi a vila! Um ahi! Um ahi! Seuraa, 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 seuraa. Hei! Hain! Taati, seuraa. Ja seuraa. Tahta, silu, silu. Hyvä. Taas käydä, ja läpi tästä pohdokset. Vähän perhuttamaan, että sinä voit siinä halkkalle ja taas siluun ja huolehdita sinun riita. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.